Um Ghost Recon perfeito para chegar já nessa geração. Vem comigo que eu te explico direitinho isso. Ok. Beleza, guerreiros. Satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Roth. E hoje é o dia de falar aqui sobre um jogo perfeito. Quer dizer, ao menos para mim, na minha opinião. Um Ghost Recon com tudo que a comunidade sempre quis. Vamos falar sobre isso nesse vídeo, mas antes, o like. Não esquece do like. Metralhe esse like aí para poder ajudar aí com a distribuição desse vídeo aqui. E se você é um guerreiro novato por aqui, já se inscreve para não perder absolutamente nada sobre os jogos de tiro. Foca na missão e vamos que vamos. Tudo bem. Pelo menos estou no lugar certo. É. Então, senhores, ultimamente tem uma pergunta que tem aparecido com alguma frequência aqui nas redes do canal, principalmente lá no direct do Instagram. Os guerreiros por lá têm me perguntado o que é que, para mim, seria um Ghost Recon perfeito. Eu já comentei sobre isso aqui em algumas lives e tudo, mas é interessante fazer um vídeo dedicado porque a informação fica bem organizada. Então, vamos lá. Um Ghost Recon perfeito. E aí, eu acho importante a gente deixar claro aqui que o que é perfeito para mim pode não ser para você. Beleza? Aqui é só a minha opinião. Já aproveita também para deixar a sua opinião, deixar o que você acha que um Ghost Recon perfeito deveria ter. Deixa aí nos comentários e vamos conversar a respeito. Eu acho que o primeiro de tudo é que um Ghost Recon perfeito, entre aspas, ele deveria ter crossplay, principalmente se ele for focado no multiplayer. Se você pega um jogo multiplayer, eu acho que é indispensável que ele tenha crossplay, até pela questão de aumentar a comunidade, né? De unir toda a comunidade, todo mundo podendo jogar junto. E aí, quando a gente para para analisar que Ghost Recon Breakpoint, ele era realmente totalmente focado no multiplayer, inclusive a própria Ubisoft acabou removendo os bots ali para que a gente tivesse que jogar com outras pessoas para formar o squad. Eu acho que não fez sentido nenhum que esse jogo não tivesse crossplay. E fica aí uma ótima oportunidade para eles corrigirem isso. Sem falar que nessa nova geração, eu acho que nem tem mais desculpa, né? Para não ter. Até jogo indie já chega com crossplay, então acho que todo AAA tem a obrigação de chegar já com crossplay no day one, inclusive. Uma coisa que eu acho que engrandece muito os jogos táticos, assim, de uma forma geral, são as mecânicas de sobrevivência. Jogos táticos, eles ganham muito, principalmente em imersão, quando eles têm bons elementos de sobrevivência. Você pode pegar vários aí, inclusive o próprio Tarkov, o DayZ, quer dizer, na verdade ele é um jogo de sobrevivência, né? Mas ele tem um combate bem tático também. Então, eu acho que mecânicas de sobrevivência são importantíssimas. Inclusive, os novos jogos de tiro tático, eles deveriam focar nessa parte das mecânicas de sobrevivência também. Eu posso citar, inclusive, aqui o próprio Breakpoint, que ele tinha inicialmente essa proposta, né? Depois a gente viu que foi meio que jogado de lado. O Breakpoint, ele tem algumas mecânicas de sobrevivência que são interessantes, porém elas são mal utilizadas. Só que dá pra mostrar que os desenvolvedores, eles meio que já estavam ligados, que quando a gente põe elementos de sobrevivência em jogos táticos, que ele fica mais envolvente. Eu vou falar envolvente, nada mais envolvente do que o jogo se passar num local real. Esse negócio de ilha de Auroa e tal, ilha fictícia, local fictício, é muito esquisito isso, porque Ghost Recon é uma franquia que é conhecida exatamente por contar situações que poderiam acontecer no mundo real. Então, esse negócio dele se passar numa ilha fictícia e tal, meio que quebra a premissa do negócio, sabe? Eu acho que o Wildlands foi incrível por se passar na Bolívia, e se o próximo se passasse em algum país daqui da América do Sul, principalmente no Brasil, né? Que todo mundo por aqui, acho que gostaria de ver, acho que seria sensacional. E aí eu já posso entrar numa outra questão aqui, que eu também acho bem importante, que é a questão dos mapas. Os mapas, eles realmente precisam ser grandes, porém eu não sei exatamente se ele precisa ser mundo aberto. Eu gostei de Ghost Recon Wildlands, mas se a gente pega, por exemplo, sei lá, Ghost Recon Advanced Warfighter, que tem mapas também bem grandes e é igualmente imersivo, sabe? Então, acho que a gente tem jogos aí como o Hitman, o próprio Hitman 3, Sniper Elite 5, que são jogos que mostram que quando você tem grandes áreas abertas, ele também consegue ser imersivo, aliás, de uma forma até mais competente, porque você tem um ambiente controlado ali, você pode fazer NPCs que reagem melhor às situações e tal, então eu acho que é uma coisa a ser pensada. Mapas grandes, porém não exatamente mundo aberto. Eu falei em Ghost Recon Wildlands aqui, aliás, eu já fiz inúmeros vídeos aqui dizendo que Ghost Recon Wildlands pra mim é o melhor jogo da franquia, e realmente eu acho ele incrível pelos mais diversos fatores, e eu acho realmente que esse novo jogo deveria ser uma continuação direta de Ghost Recon Wildlands. Como vai ser feito, aí, né, enfim, eles é que vão decidir, eu já fiz, digamos assim, a minha versão de como seria um Ghost Recon Wildlands 2, mas eu acho importantíssimo que seja realmente uma continuação direta. Breakpoint, ele não é exatamente uma continuação direta, ele é uma continuação meio viajada, assim, meio forçada, teria que ser uma continuação realmente direta de Ghost Recon Wildlands pra poder o negócio funcionar. E aí, sobre a equipe que a gente utilizaria, né, no jogo, eu acho que eles poderiam também apresentar uma nova equipe. Eu gosto do Nomad, acho um excelente protagonista, porém faz parte do DNA de Ghost Recon, a gente sempre tá conhecendo novos Ghosts, entendendo essas dinâmicas entre as equipes e tal, então eu acho que é importante a gente ter novas equipes participando. O Nomad, evidentemente, poderia aparecer, assim como o Scott Mitchell, acho muito importante. A Bowman agora também tá ganhando alguma relevância na franquia, então eles poderiam aparecer ao longo da campanha, mas eu acho que deveria, sim, ser uma nova equipe, até pra dar uma refrescada no negócio, né? E por falar em equipe, eu acho importantíssimo, acho que esse é um dos pontos mais importantes, na verdade, que a gente ter um melhor gerenciamento da equipe, né? Um gerenciamento mais aprimorado, como acontecia lá no primeiro Ghost Recon. Aí a gente não precisa necessariamente ficar trocando perspectiva, controlando seis Ghosts, como acontecia lá no primeiro, dividir em três equipes. Não, pode acontecer como já acontece hoje, com quatro Ghosts apenas, o nosso e mais três, eu acho que funciona, beleza. Só que a gente realmente precisa de um gerenciamento melhor. A gente poder controlar, né, pra onde cada um vai, o que vai fazer e tal, eu acho que assim vai funcionar direitinho. A dificuldade eu acho um ponto importante nesses jogos, né? Ghost Recon, ele é conhecido por ter essa dificuldade alterada. O primeiro jogo é bem difícil, o Ghost Recon, a advance do Warfighter 1 e 2, também tem uma dificuldade bem interessante. Eu tô falando aqui nas dificuldades mais altas, beleza? O normal tende a ser um pouco mais fácil mesmo, porque é pra o jogador mais casual poder jogar também. Mas eu acho assim que quem coloca no difícil, quer jogar uma coisa realmente desafiadora. E aí eu acho que a gente poderia ter dois esquemas de dificuldade, ou dois modos de jogo, como acontece com o Breakpoint hoje, só que ajustado. A gente poderia ter o modo normal, ou o modo casual, né, no caso, e um modo tático. Só que no modo tático, ele realmente precisa ser tático. Não é só você pegar o modo normal e mudar uma coisa ou outra, colocar o nome de modo imersivo, modo tático. Não, ele tem que ser realmente tático. Se você quer jogar o modo tático do jogo, você precisa jogar com tudo que a gente entende por tático, né? Com HUD reduzido, com dificuldade alta, com IA mais complicada, com a opção de morte permanente, como era o modo Ghost, Ghost Recon Wildlands. Enfim, por aí. Mas precisa realmente existir uma diferença entre os dois. Tá entendendo? Uma coisa que não tem como esquecer aqui é uma história boa. Ghost Recon é conhecida por boas histórias, boas tramas, conspirações e tal. Tem que ter uma boa história. Eu fiquei bem decepcionado com a história de Ghost Recon Breakpoint. É bem verdade que a história de Ghost Recon Breakpoint, a gente não tem exatamente como analisar ela, porque ela foi muito modificada no processo. A player base do jogo bateu muito em cima, principalmente da história, não gostaram da história, estavam muito viajadas. E aí os desenvolvedores acabaram mexendo muito na história, e ela virou um Frankenstein. A gente nem sabe direito como é que ficaria essa história, se essa história seria boa, se ela teria um bom desfecho, se tudo seria explicado e tal. Então não sei direito se dá para criticar a história do Breakpoint nesse sentido, porque no final das contas a gente nem viu a história que realmente os desenvolvedores queriam passar para a gente. Só que ainda assim é uma história desinteressante. É uma história ruim, sabe? Não é igual às outras. Então eu acho que a história tem que ser ali de Wildlands para cima. Põe a cabeça para funcionar aí e traz uma história decente nesse próximo jogo. Enfim, são inúmeras as coisas que poderiam transformar o jogo em uma experiência bem próxima do que os fãs consideram ideal. O que eu trouxe aqui foram só alguns pontos que me vieram à mente, que eu acho que são os mais importantes, pelo menos para mim. Mas com certeza eu sei que tem vários outros pontos que eu não lembrei de trazer, e é por isso que eu convido você a deixar aqui nos comentários o que você acha que deve ter no próximo Ghost Recon, para que ele seja, digamos assim, perfeito, né? Entre aspas. Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. Foco na missão.